Música Só pra botar um pouquinho de inveja em vocês Hoje a gente vai almoçar aqui no Chaplin Restaurante Na Avenida Atlântica De frente pro mar e balneário E vou começar tomando chupim Brincando de gelado Isso O Marcelo tá sacaneando a mim também Porque como eu tô com gripe E eu não tô tomando chupim E como a Carla está tomando remédio Por causa da gripe eu vou ter que tomar o chupim dela Fazer o que Música 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 Pessoal Música 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 Meu inimigos Música 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 até então você teria que para o pessoal do lado de lá do rio tinha que ir lá pela BR-101 dar uma volta grande e é perigoso porque andar pelo acostamento da BR-101 não é uma boa ideia então a obra aqui foi muito interessante essa obra além de interessante sim facilitou muito a vida dos moradores do outro lado que agora podem cruzar através dessa passarela e o que é mais legal é que além de bem alta essa passarela para você ter acesso a ela é por elevador a gente vai subir lá para mostrar para vocês agora a vista lá de cima que é bem legal nossa, olha o tamanho do elevador claro, já foi feito justamente para as pessoas poderem atravessar com bicicleta enfim, bem bolado isso aqui muito legal dá para jogar golfe aqui dentro do elevador chega a dar eco é que engraçado doido, né? ah, que massa que massa que massa dá para ver aqui a lanchinha dos pobres amor, não é uma lanche é eriate é eriate, né? lanche é coisa de pobre olha que massa muito legal isso aqui daqui dá para ter uma ideia do que é a marina tedesco, né? é uma das maiores marinas da América do Sul tem muita coisa legal e olha que bacana o visual do rio muito show isso aqui, gostei olha o Bom Dindinho para o lado da Rita lá embaixo como nós já mostramos em um vídeo anterior aqui é a opção do Bom Dindinho que é esse caminhãozinho ali que circula pela Avenida Atlântica e Avenida Brasil ou seja, ele dá a volta na cidade toda é bem legal oi está aqui dentro do Rio do Parque do Mucraias de Teleféri ah, é é legal gente, o emprego dos sonhos do Marcelo é trabalhar lá em cima operando a grua pensa no cara que está lá, ó nossa amor, corre porque os quero-queros estão te procurando sempre tem um quero-quero perseguindo a Carla em todo lugar o que? ainda bem que ele não me viu aqui ainda torce para ele não te ver é bem legal essa passarela muito show estou matando a saudade hoje quando eu era adolescente a gente costumava eu e os amigos nós íamos direto para a Balneário Camboriú para fazer festa à noite e tal e entre outras coisas a primeira pizza do Marias parece que tem meio que uma tradição mesmo da Balneário as pessoas vêm lembrando? tem época que você chega aqui há épocas do Mara que tem fila dando volta na calçada de gente esperando para comer aqui e a pizza é muito boa e é rodízio de pizza que nem em todo lugar tem só que é um rodízio com pizzas obviamente com sabores especiais não é um rodízio comum você tem também assim um balcão de saladas enorme lá depois obrigado um balcão de saladas enorme e a Carla que é formiga já botou o olho porque tem muitas sobremesas interessantes mas enfim e a pizza é muito legal porque a massa fininha crocante os sabores são muito legais eu estou comendo uma de linguiça do Menal que é top demais muito bom e tem uma pessoa formiga que não satisfeita com a pizza deixa o rolar tipo morango claro teve que ir lá para pegar ainda umas bolas de sorvete para acompanhar porque não era doce suficiente claro é que o sorvete faz bem para quem está resfriado da garganta é ótimo é perfeito vamos negar senhor não dá para reduzir o sorvete enquanto eles vêm da casa você pode se servir enquanto você quiser o buffet de sobremesa deles é algo assim banana com canela com canela por favor com coelho com canela viu só? peguei uma que não é de chocolate preto viu? voltando então assim não dá para reduzir o efeito de sobremesa é incrível é um monte de sorvete pessoal aqui o balneário de eu não disse corta corta vai para os erros de gravação dona moça se afoga tudo não estou me afogando estou com tosse porque estou gripada E aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto